E aí galera, beleza? Danta Bajara na parada com mais um vídeo. Dessa vez vamos começar o vídeo do Naruto Online. Faz um bom tempo no ofício desses vídeos. Estou fazendo Naruto Online porque é o seguinte, porque eu estava detonando o jogo do Spider-Man 3, daí por que não fazer Naruto Online? Um bom tempo que a gente não fez Naruto Online, né gente? Daí eu vou voltar a fazer isso aqui, só que eu quero mesmo é fazer os detonados, e mais pra frente eu vou fazer o Fier detonado talvez. Bom, aquele jogo do Fier é muito foda, vai pra frente eu volto a fazer ele, no final dos vídeos do Fier. Só que eu tenho que comprar outro headset, que esse aqui estragou, e não está saindo som aqui do headset. Daí vamos ver qual a gente vai fazer, que eles vão ver qual a gente vai comprar, né? Daí vamos fazer aqui a opção da Bajara da Ponte, mais um. É gente, o Naruto Online fazendo, e mais pra frente sim eu faço vídeos do Fier, assim que eu comprar um microfone melhor pra gente narrar os vídeos. Vou tentar fazer a Batalha da Ponte, vamos lá então. Um monte de rei parecido comigo. Vamos lá falar com o Kakashi. Kakashi Sensei. Botei pra ver TV, ver Tic Titas daqui a pouco. Vocês lutaram muito bem, o caminho ninja está cheio de perigos mortais. Prêmios na missão, a experiência mais Ryo, que é dinheiro. Ele completou até uma missão. Aumentando de nível também, vamos pra nível 19. Uhul! Deve poder morrer duas vezes, né? Carregando aqui um pouco. Deixa pra carregar, né? No dia seguinte... Nossa! Nossa missão acabou! Vocês se foram muito bem! Isso mesmo! Estou bem melhor! Esta ponte me lembra as águas do Haku. Professor Kakashi, o caminho ninja realmente é aquele desses dois? Caralho! O ninja não corre atrás dos seus próprios objetivos. É apenas uma ferramenta do seu país. O ninja da aldeia da folha não é diferente. Caralho! Esse sim é um ninja de verdade. Eu não quero. Eu não serei como eles. O fato é que todos os ninjas acabam presos nesse dilema, como aquele garoto de Zabuza. Eu já me decidi. Eu vou seguir meu próprio caminho ninja. Ele conseguiu. O próprio caminho ninja? Está bem. Vamos deixar isso pra depois. Agora temos que voltar à aldeia. Oh! Tem que pedir o Kasei-sensei pra me levar a comer ramen. Depois o grupo regressa à aldeia da folha. Que não via há muito tempo. Carregando. Fim do carregamento de recursos. Ele pode ir pra aldeia da folha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui os nossos personagens. Carrega, tio! Esse aqui é o meu personagem. Magatana está tudo ok. Essa Magatana da vida. Não, 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 vota, 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 vota a principal, 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 principal. Não, vota, vota a principal, tio. Vota a principal. Não, eu não quero fazer missão secundária. Eu quero fazer a principal. Onde está aqui, poxa? Volta aqui pra principal. Olha que vem nossos equipamentos pra fazer algum aqui. Tá, não tem nada pra fortalecer. Tem sim. Bom, eu vou fortalecer só o meu personagem mesmo. Porque os outros eu vou estar trocando. Então, qual é a graça, né, gente? Daí, qual é a graça? Qual é a graça disso? Melhor deixar o meu personagem mais forte que os outros. Porque os outros eu vou estar sempre trocando. O meu principal é mais importante. Só que eu quero fortalecer ali tudo pra pegar as paradinhas secundárias. Só mais quatro eu consigo missão secundária. Dá mais pontinha até. Aqui, ó, 347 por 350. Aqui embaixo, ó. Ó, só mais esses dois aqui. Deve ser a missão secundária e completar aqui. Começando aqui secundária, completou a missão. Daí a gente pode estar mudando mais, ó. Pra 400. Vamos ver aqui os outros aqui agora. Vou botar mais 50 de equipamento. Beleza. Se essa coisa eu gasto de grana pra acabar, mano. A maioria depois recupera. É, gente. Eu só sei que... Os detonados eu vou sim continuar a fazer. Os detonados, gente. Porque tem muita coisa pela frente pra gente detonar. Só ter paciência. Isso aqui também é tipo um detonadinho também, porque... Pode ser uma série, mas é uma série online. De jogo online. Que vai... Que tem história. Dá de terminar isso aqui se tu fazer tudo. Nós estamos na saga do Naruto pequeno. E quando tu ir na saga do... Tu pode terminar o jogo e ir pro Shippuden. Que é terminar tudo. Quando o Naruto fica grande, luta contra o Madara. Daí se termina a história. Mas isso é mais pra frente também, gente. Então eu espero que vocês curtem também. Na Dota Line. Eu vou estar fazendo os vídeos na Dota Line. Vou estar fazendo séries... Outras séries. Tá uma gata na NdV2. Na NdV1 aqui. Tá, beleza? Tá, beleza? Refino. Ah, foi. Volta pra cá, cara. Fazer missão... Missão retorno na aldeia da folha. Vamos pegar mais um Bacoa da Dota Line de novo. A cara... A cara a 10 minutos ele pega esses novos itens. Faz um bom tempo que eu fiz na Dota Line. Daí já não tava... Não tô com o meu fone ouvido muito bom. Meu microfone não tá narrando direito os vídeos. Eu tô fazendo aqui. Os vídeos de Naruto Line. Um bom tempo mesmo. A gente vê o chato do caralho que aparece. É, eu vou comprar um microfone melhor, gente. Pra poder narrar os vídeos. Só que isso aqui estragou. Daí até lá... A gente vai ver o que pode fazer. Porque é melhor, né? Gravar com... Som melhor... Do que... Som no webcam. Mas vale o som no microfone mesmo. Daí até lá a gente vê, né, gente? É comprar algo melhor. Levou? Comprou algo melhor é fácil dos vídeos. Eu ia falar pra vocês que... Daí por enquanto eu vou estar fazendo vídeos assim... Podrinhos, de Naruto Line. Daí quando tiver um microfone bom... A gente faz vídeos de... Coisa melhor. Fier detalha adiante. Despertar vocês entendam. Genis completando uma missão dessas. Estou muito satisfeito com o seu desenvolvimento. Sigam assim. Ó, ganha uma experiência com uma missão. Estou completa. A verdadeira experiência conquistada com o em combate. Os testes de Elite certamente vão deixar você mais forte. Prêmio da missão. Experiência mais ruim. Principal guerra de Elite. Passar de fase de Elite. Vamos fazer então. Vamos fazer o que dá tempo fazendo. Fase da história. O que era a fase da Elite? Fase da história a gente está... Só parte da história ainda. Parte da história a gente fez tudo aqui, ó. A batalha da ponte, a última que a gente fez. Vamos fazer essa missão de Elite mesmo. Fase da Elite é do nível 20. Caralho! Caralho! Temos que o pau mais um leva então. Tá, Taneiro e o Victor, eu mesmo vou fazer a missão. Eu mesmo vou fazer essa missãozinha. Não vai fazer? É, não vai fazer essa missãozinha. Então eu vou fazer as missões secundárias até chegar ali o nível 20. Vamos fazer a missão de Diária. Vamos fazer a missão secundária ali, gente. Faz a história. Deixa eu ver aqui. Tá, a batalha da ponte eu já fiz aqui, poxa. Por que não foi? Eu fiz aqui já aqui. Estranho isso. Tá, o Manual do Nino Ninja, a equipe de Kornomaru, T.S. Kakashi. Fiz isso daqui, porque não vai ali. Prêmios da fase. Sakura. Tá, o Arco do País das Ondas. Feitos do Capítulo 21 e 30. Eu tenho que repetir então, é? Caralho, tem chegado tudo aqui completo. Que imóvel. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Pra comentar isso aqui. Pra ver, isso aqui tem que chegar no nível 20. Tá. Missões. Aqui, ó. A missão de recompensa é de atirar. Tá. Isso aqui é grana do jogo, ó. A grana aqui do jogo. Isso aqui. Vamos esperar aqui pra ver. Bom, assim que chegar no nível 20, a gente já pode fazer a missãozinha aqui do Guerra Delete. É, vamos ter que matar alguém aqui pra chegar no nível 20 até. Minha experiência aqui, ó. Ó. Negócio é achar alguns inimigos pra gente derrotar. Melhor até. Porque tá complicado. Loteria. Vai fazer isso aqui. Realizar um sorteio. Vou botar ele diretamente. Vamos fazer. Tá, que fica pra ativar. Não tem coisa suficiente pra carregar isso aqui. Que merda. Ladrões de água. Dortal, ladrões de água. Botar esse equipamento. Ah, tem que desistir primeiro. Pera aí. Tá, a gente desiste. Agora a gente aceita. Tem que pegar essas coisas, velho. Vamos desistir, então. Sacanagem, isso. É, vou ter que chegar no nível 20, então. Ah, vou ter que matar essa laquinha pra chegar no nível 20. Pra poder fazer a missãozinha aqui, velho. Bom, é isso aí, gente. Se gostou, dê um joinha. Comenta, favorita. Se inscreva no canal, gente. Pra ficar sabendo que não é que tem vídeo novo. Tudo bem, no próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau. Automãs.